E a estação mais quente do ano chegou com altas temperaturas, prometendo dias de muito calor. Cuidar da alimentação é fundamental nesta época do ano. Veja a reportagem de Roberta Barcelos. Ele chegou ontem e com força. O verão veio com tudo. E nesta terça-feira em Campos, os termômetros chegaram a marcar 35 graus. Com tanto calor, só mesmo uma água de coco para refrescar, né Gabriel? Eu estava com sede de vir tomar uma água de coco. Só assim para refrescar, né? E o Gabriel está certo. A ingestão de líquidos deve ser redobrada no verão. Seu Jorge só tem a agradecer. Afinal de contas, com esse calor todo, muita gente quer se refrescar. E com o comércio lotado por causa das compras de Natal, ele chegou a vender 300 copos de água de coco só ontem. Em dias comuns de calor, o número chega a 100. Se não fosse o calor, entendeu? O povo não tinha essa ansa, essa sede, entendeu? E outra coisa, né? E é saudável, né? É uma coisa saudável. Só tem a agradecer o calor e o verão. É. E depois a chuva também. Sem a chuva, não tem a fruta. E com dias tão quentes, o número de atendimentos de mal súbito nas ruas também dobra. A nossa equipe registrou o exato momento em que esta mulher era socorrida depois de passar mal dentro de uma loja no centro de campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por dia, cerca de oito chamados de socorro são exclusivos para mal súbito. O verão é uma situação ótima, mas o calor está incomodando um pouco. É muita água, muito líquido, mas o verão está aí para a gente curtir, né? Quem está com sede, meu irmão, bebe água. Quem está com calor, tome um banho. Vai para uma praia, curte. E a família é tudo. As crianças também precisam de cuidados especiais. E a criança tem que ficar, tipo assim, só com um bermudinho e um chinelinho, porque se ficar com uma brusa, criança sou. E ele é muito calorento. Agora, você toma algum tipo de cuidado? Protetor solar, alguma coisa desse tipo? Tomo, tomo sim. Passo protetor solar, cuido bem direitinho. E o calor em excesso pode causar graves prejuízos para a saúde. Por isso, nesta época do ano, os cuidados com a alimentação devem ser redobrados. A estação mais quente do ano requer alguns cuidados, principalmente com relação à alimentação. É muito importante manter o corpo hidratado. Tomar bastante água durante o dia, de seis a oito copos de água por dia é fundamental. A água de coco também é uma boa sugestão para manter o corpo hidratado. Então, a regra é sempre manter-se hidratado. Preferir alimentos mais leves no verão, porque a digestão se torna mais lenta. Então, procurar comer mais saladas, optar pelas frutas, comer as folhas que contêm fibras. Cuidado com os cremes, os molhos que a gente encontra por aí.